Gente, tudo bem? Estou aqui na Amaro pra trazer novidades pra vocês. Looks no provador da Amaro hoje. Não esqueçam do meu cupom no site da Amaro, Erika Xavier, tudo junto, tá? E você ganha desconto na sua primeira compra, tá bom? Então é isso, amiga. Bora lá. Vou deixar o link de tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom? Beijo pra vocês. Vamos começar o nosso provador aqui na Amaro. Gente, vamos começar nosso provador na Amaro. E eu já começo com esse vestido. Eu já tava de olho nele, gente, há tanto tempo. Aí eu tinha tentado experimentar já na loja e não achava do meu tamanho, mas eu tava paquerando muito ele no site. Dessa vez eu encontrei. E sério, gente, ele é muito perfeito. No site ele já tava perfeito, mas ao vivo ele ficou ainda mais perfeito. Eu experimentei ele no tamanho M. Ficou um pouquinho larguinho pra mim, tanto que eu comprei no site o tamanho P e ficou lindo, gente. Ele é elegante, é aquela peça que combina com tudo, é atemporal, é uma peça que, nossa, vale cada centavo porque combina com os diferentes tipos de corpos, estilos. Eu posso usar com uma bota, posso usar com uma sandália, posso usar com tênis, posso colocar um casaco por cima dele ou não. Então, enfim, eu acho que agora pro inverno é uma peça, assim, que tem uma pedida excelente e vai combinar, assim, com muitas coisas. Ele tem também outra cor, se não me engano é vinho, não tenho certeza, tá, gente? Vou deixar o link aqui e aí vocês vão ver. Não sei se é vinho ou é preto que tem dele, algo do tipo. E a faixa dele sai, tá vendo? Você pode usar ele, assim, mais soltinho também, que fica incrível. Nosso próximo look, gente, é composto por uma calça jeans e esse suéter, nesse tom rosa mais fechado, né? Quase um roxo, que também está incrível, né? A Amaro arrasa muito, tanto no jeans quanto nas peças de tricô, né? Eu gosto muito. O que eu amei nesse suéter, além da gola alta, foi essa manga, né? Que ela é uma manga com mais volume, mas, ao mesmo tempo, fica super delicado. Então, eu gostei muito. Fora a cor, tá incrível. A calça jeans, gente, é uma calça de cintura alta, modelo reto. A meia barra dela, que é diferenciada, é mais grossa, tá vendo a costura? E tem uma pequena fenda na lateral e achei que ficou super interessante. Experimentei a calça no tamanho 38, o suéter no tamanho P e amei as duas peças, juntas ou separadas. Eu acho que vestiram muito bem, sabe? E o suéter, gente, ele tem tamanho normal, tá? Ele não é cropped nem nada do tipo, então você pode usar até assim, soltinho, que vai ficar super interessante. Vestiu muito bem e eu adorei as duas peças, tá? Esse suéter, eu só não lembro, gente, se ele tinha em outras cores. Vou ficar devendo essa pra vocês, mas vou colocar tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom? Agora, amiga, assim, a gente tem aqui um vestido. Um vestido, assim, com uma pegada mais sexy, uma pegada mais night, né, de manga longa. É aquela peça que fica super justinha ao corpo, tá? Gostei muito dele, tá? Pra ser sincera com vocês, eu adorei. Achei que ele vestiu super bem. Ele tem uma golinha alta, aí tem a manga longa. É claro que, assim, não é uma peça para temperaturas muito frias, tá, gente? Mas pra um inverno, assim, brando, dá pra usar tranquilo, pra uma festa e tudo mais. Se você quiser incrementar, deixar ele com um visual menos sexy, talvez, assim, você pode usar com um coturno. Você pode usar com uma meia calça, que vai ficar super legal. E você pode também, numa temperatura mais fria, gente, jogar um casaco assim por cima, sabe? Um casacão, que vai ficar super legal também. E aí você pode ir mudando o estilo da peça, né, de acordo com a ocasião que você vai usar, de acordo com as peças que você vai combinar. E eu experimentei ele no tamanho P. Agora, gente, vamos para o próximo vestido. Que, assim, também é uma peça encantadora. Esse vestido tá muito lindo. Principalmente pela estampa, né, esse tom de lilás com branco. E essas flores ficou muito delicado e me deixou muito confortável também, apesar de ser uma peça decotada, tá? Ele tem um estilo, assim, mais romântico, né? Um romântico mais estiloso. Tem babados, aí tem esse decote que é bem, né, digamos assim, generoso, né? Não é aquele decote que você consegue esconder. Ele fica ali evidente o tempo inteiro. Mas eu curti, achei que ficou interessante, assim, uma proposta diferente. Ficou bonito, mas não ficou vulgar, sabe? Sexy sem ser vulgar. Acho que essa é a expressão correta. E aí você pode fazer esse ajuste ali, ó, com essas amarrações que tem na cintura e abaixo do busto. E são funções que funcionam bem, tá? Manga bufante, aí também tem elástico ali no punho. Experimentei ele no tamanho P, viu, gente? Até no dia que eu experimentei, gente, ele não tava no site. Tomara que hoje, no dia que esse vídeo tá entrando no YouTube, já tenha. Vocês vão amar. Ele é muito lindo. Aí experimentei também esse outro aqui. É engraçado, né, que agora eu acho que estão começando a chegar mais vestidos nas lojas. No início, assim, da coleção de inverno, dificilmente a gente encontra vestido. Mas agora tá começando a voltar, né? Até porque a gente já tá aí no meio, né, desse tempo mais frio, né, aqui no Brasil. Esse vestido aqui é de tricô, viu, gente? A estampa dele é super bonita. A combinação de marrom com rosa. Que é uma combinação que não deixa a desejar. Fica super bonita. Elegante, super estilosa também. Vestido de alcinha, ele fica mais justinho ao corpo. Como vocês podem ver aí, ó, uma fenda bastante generosa, né, gente? Essa é uma mega fenda, hein, gente? Não que apareça nada. Não aparece porque o vestido fica justo ao corpo. Mas, gente, é uma fenda de respeito, viu? Experimentei ele no tamanho P. Eu vi no site também, gente, que ele tem um cardigan pra você fazer o conjunto. E é um cardigan longo, você pode usar os dois juntos que fica super legal. Ou se você tiver uma jaqueta de couro, como essa daqui, ó. Essa daqui é da Adidas. Ela é tamanho M, ficou um tamanho, assim, bem oversized, mas ficou bem interessante também. Você também pode jogar, ó. Se você não quiser o conjunto com cardigan, joga uma jaqueta de couro que fica super interessante. Essa jaqueta aqui, por sinal, gente, da Adidas, ela tá incrível, né? Tá muito linda e super diferente, né? Bem estilosa. E a manga dela sai também. Tá vendo ali no meio da manga que tem um botão? Você pode usar com a manguinha curta também, que fica bem legal. Eu experimentei também, gente, esse conjunto aqui de plush. Que era até uma peça que eu tava querendo pegar no site esse mês, mas acabei desistindo porque peguei o vestido de tricô. Mas ele é super interessante porque é uma peça de inverno, mas uma peça mais básica e confortável, né? Aquele confortável que fica bonito, não é aquele confortável que a gente fica, assim, com aquele ar de largada. Mas ele vestiu muito bem. Experimentei a calça P e a blusa P também. Se a calça não é P, gente, é 38, tá? Mas eu vou deixar as informações todas aqui na tela pra vocês, tá? E esse conjunto, ele tem nesse verde, ele tem preto e tem vinho, gente. O preto eu acho que fica muito comum, mas também é lindíssimo, né? Porque acaba que esse tecido dá um pouquinho de brilho, dá um pouco de glamour pra uma peça básica. Mas eu peguei o verde, assim, pra experimentar porque achei diferente, sabe? Acho que ficou bem legal. E a parte de cima dele, gente, é bem soltinha, ó. Eu coloquei ali por dentro, mas dá pra você usar assim também, ó. Que fica super interessante. Até mesmo com outra calça que você queira, sabe? Vai ficar bem legal. Tanto a calça quanto a blusa. Você usa junto ou usa separado. Bom, eu tenho agora, gente, algumas peças que é de um provador que eu fiz na semana passada, tá? E eu acabei não postando aqui no YouTube, tá? Vou postar agora com algumas opções pra vocês de casacos, né? Que estão super bonitas. Gente, esse look aqui, eu coloquei essa calça wide leg com essa blusa de gola alta em tricô. E eu sou apaixonada por essa blusa. Inclusive, eu tenho essa cor e tenho uma preta. Vocês devem ter visto já aqui nos vídeos de look do dia, né? Na verdade, a minha não é essa cor, gente. Eu tentei essa cor, mas acabou o pé. A minha é areia, que é um tonzinho mais claro que esse. Veste muito bem, é maravilhosa. A calça eu achei um pouquinho bem largona, assim. Mas vestiu super bem, ficou direitinho na cintura. Mas ele é pantalona, sabe? Acho que nem wide leg eu poderia ter falado, gente. Mas tudo bem. Aí, por cima, eu coloquei esse casaco aqui. Olha, amiga, se você tá procurando um casaco quente, esse é o casaco. Porque ele é todo forrado por dentro. Tá vendo esse peludinho dele, gente? Ele é todo assim por dentro. Então, fica muito, muito, muito quente, tá? Ele é tamanho M. Não tinha tamanho P. Pra mim, teria ficado melhor o P. Porque ele é esse estilo mais soltinho, né? Tipo, uma parca. Tipo, não. É uma parca. E eu queria ter experimentado o P pra ficar mais justinho, mais acenturado. Mas acho que o M também ficou super legal. Dá pra vocês terem uma noção, né? Eu acho que é o tipo de peça, assim, tem um valor mais elevado. Mas é aquela peça que você vai guardar pro resto da sua vida. Que a qualidade é excelente. E também é muito, muito, muito quentinho, gente. Muito mesmo, viu? Tem bolsos todo forrado. O capuz dele é removível. Eu também experimentei esse cardigan aqui. Esse cardigan tá a coisa mais linda. Ele tem a manga balão, né? Essa manga com bastante volume. Ele é interessante você usar num dia frio com uma peça de manga por baixo. Assim como eu fiz aí, tá? Mas num dia menos quente também fica interessante você usar só ele. Com uma blusa sem manga e tal. Vai ficar bem legal também. Então, achei uma peça bem versátil, sabe? Se eu quiser algo mais quente, aí coloco um lenço. Algo assim que vai ficar muito bom, sabe? E a combinação com a calça também ficou bem legal, né? Vocês já tinham visto. Mas essa base é interessante, né? Que é uma base neutra e você consegue jogar vários tipos de casacos por cima. Que fica super interessante. Esse cardigan aqui é tamanho P, tá? Gostei muito. Inclusive tenho ele, gente. É muito bom quando a gente gosta de algo assim, né? Esse outro aqui já é bem longo, né? Compridão. E ele tem bolsinhos. Que foi uma coisa que eu amei também. É super quentinho, gente. Ele não é grosso, grosso. Mas ele é pesado. Então, eu acho que isso traz um pouco mais assim de... Não só de charme. Mas também de uma peça que aquece mais, sabe? Gostei muito. Esse daí tem de várias outras cores também, gente. Eu acho que também é ótimo o investimento. Ele tem preto também. Tem no vinho e eu adorei. Vestiu muito bem. Esse daí é tamanho P, viu? Bom, gente. Meus looks favoritos de hoje são os looks que eu já dei bandeira aqui, né? Gostei muito daquele vestido lilás estampado com branco. Ele é perfeito. Fiquei apaixonada. O vestido de tricô também maravilhoso. Meu Deus. Ele é lindo. Não vejo a hora de usar. E também o look com a calça caramelo, a blusa caramelo e o casaco, aquela parca também, que tá incrível. Mas também gostei muito do cardigan. Enfim, gente. Gostei de vários aqui. É difícil escolher, viu, gente? Bom, mas é isso. Fico por aqui. O link de todas as peças está na descrição do vídeo, tá? Qualquer dúvida, me chamem. Beijo enorme pra vocês. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau.